Viva Nossa Senhora e o coração imaculado, viva Nossa Senhora Mãe de Deus Querido Padre Marcelo, queridos padres aqui presentes, que alegria, pode sentar, alguém não quer sentar hoje, pode sentar Que alegria estar aqui com todos vocês mais uma vez, na expectativa, o que tem depois da missa, alguém lembra? O Rosário da? Rosário da Vitória, quem que vai ficar no Rosário da Vitória diga, ainda bem, graças a Deus temos gente Mas, antes de falar desta festa muito importante, este mistério da transfiguração de Jesus, o Senhor Eu gostaria de lembrar que amanhã, no nosso Brasil, se celebra o Dia do Padre E hoje temos quatro padres e um bispo, olha que graça, não é? Louvado seja Deus, uma salva de palmas nossos padres, aqui que estão presentes Queria lembrar que esta festa, justamente lembrar a festa do padre A gente não pode se reduzir a um dia só, lembrar dos nossos padres Porque São João Paulo II dizia, sem padre nós não temos Jesus O calegário que está presente aqui, da ajuda que é a igreja que sofre Estava me dizendo, padre Marcelo, antes da missa Que na Holanda Um país que enviou muitos missionários para o mundo afora, não é calegário Um país que enviou missionários para todo e quanto lugar Do mundo, os missionários holandeses estão espalhados no mundo inteiro O ano passado, não é? O ano passado Na Holanda toda, teve só duas ordenações sacerdotais Duas Tira os padres Tira Jesus Acaba com os padres Acaba com Jesus E tem uma cidadezinha lá da Bérgica Liege Em que um grupo de Um grupo de Nem se pode dizer cristão Um grupo de pessoas Fizeram uma petição ao Santo Padre De acabar com o sacerdócio É triste, é? Olha o que está acontecendo Lá na Europa Acabar com o sacerdote Porque os leigos dariam conta de tudo Sem padres Não temos Jesus E o São Curadar Que nós festejamos ontem Ele dizia Que O sacerdote É o amor do coração De Jesus Da vida de um sacerdote Teríamos que aprender Como Deus Nos ama Como Deus dá sua vida Por nós E não digo Aqui tem uns quatro padres Maravilhosos Aqui na nossa frente Mas Estou pensando Quantos Quantos padres Que dedicam A vida inteira Para evangelizar De um jeito Do outro Cada um tem o seu jeito Mas Quanto amor Quanto carinho Pelo nosso povo E muitas vezes Os padres Não são valorizados É isso? É isso? Sim ou não? Muitas vezes Não se dá valor Muitas vezes Eu sou bispo De 113 paróquias Aqui No sul de São Paulo Eu escuto Muita gente Criticando Polemizando Ama o seu padre O padre É uma pessoa humana Nós Sabemos Que ninguém De nós É perfeito Nem nós Nem os padres Nem os bispos São perfeitos O papa Até disse Que ele É o maior pecador Do mundo Imagina um papa Mas como Foi bonito Nestes dias Ver o papa Andando De cadeira De rodas 85 anos Custando a falar Por causa Do pulmão Custando a falar Lá Nos confessionários Confessando Os jovens Que coisa mais linda Esse papa Com a idade dele Está dando exemplo Para nós Está dando exemplo Para nós Jovens Para dizer Que a vida Nos é doada Para ser Vivida E doada Para o povo De Deus Por isso Quando o padre Celebra a missa Para ele A missa É o cume De toda A sua vivência A missa Para o sacerdote Deveria ser O ponto Máximo Do seu dia Porque diante De Jesus Eucaristia Que ele Consagra Que ele Consagra É naquele momento Que ele carrega A sua alma Do Espírito Santo Da vida Do Espírito De Jesus Ressuscitado Enche a alma Do padre É por isso Que depois Ele se coloca A disposição Nas confissões Nas celebrações Eucarísticas Em tantos Outros ministérios Até na pastoral Social Porque olha Durante a pandemia O que que os nossos Padres Distribuíram De comida Não está escrito Pensando nos pobres Pensando nos últimos Pensando naqueles Que estão mais Necessitados Que alegria Saber que temos Padres Que estão Doando-se A si mesmo Para o nosso Povo E agora Sempre em sintonia Com a jornada Mundial da juventude Eu estava Fazendo uma Reflexão Que é o seguinte Para quem Não acredita Na igreja Liga a televisão Liga o celular Vai ver O que que está Acontecendo Lá em Lisboa Eu fiquei Impressionadíssimo Com as imagens Que se passaram Um milhão De jovens Que estão chegando Do mundo inteiro Ao redor Do sucessor De Pedro Para serem Confirmados Na própria fé Gente Como podemos Não acreditar Na juventude Como podemos Não acreditar Não ter esperança Destes jovens Como podemos Mesmo Que venham Ventos contrários Dizia Santa Paulina Mesmo Que venham Ventos contrários Porque com certeza O encardido Não deve estar Feliz hoje Eu lembro De ter lido Um livro De um exorcista Lá Italiano Gabriel Amorfi Enquanto Enquanto Ele estava Fazendo Um exorcismo Um dia É o livro Que ele escreveu Enquanto Estava fazendo Exorcismo Ele citava João Paulo II E o demônio Ficava furioso 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 Em uma certa altura O padre Amorfi Perguntou Para o demônio A pessoa possuída Perguntou Para ele Ué Por que você se irrita Tanto Quando cito São João Paulo II Segundo Porque ele tirou Jovens De mim Porque ele tirou Jovens De mim Eu não tinha Muito entendido Aquela frase Quando li Este livro Mas hoje Assistindo O que está acontecendo Na jornada Mundial Da juventude Jovens felizes Jovens alegres Jovens Que cantam Jovens Que louvam Esta esperança Da nossa Igreja Essa é a nossa Esperança Essa esperança Que a igreja Não está se acabando Mesmo que na Holanda Infelizmente Porque quanto mais Avança o secularismo Tanto mais Acaba o cristianismo Quanto mais O secularismo Toma conta E lá na Europa Que Está todo mundo Bem Está vivendo Bem Olha o que está acontecendo Agora Onde tem mais vocações Você sabe Na onde Na África Por que na África Tem mais vocações Porque é uma igreja Perseguida Porque é uma igreja Que está sofrendo Perseguições África Até hoje Muitos cristãos Estão sofrendo Justamente na África Porque são Perseguidos E a perseguição E a perseguição Era a Europa Era a Europa Que estava evangelizando A África Agora Agora é o contrário Agora é a África Que vai para a Europa Para encher os lugares Que lá na Europa Infelizmente Só para voltar Só para voltar Na Europa Na França Também O povo Católico Está se acabando Aos poucos E um padre Idoso Menino De 85 anos Rezava Todos os dias A missa Com duas ou três Senhorinhas Não mais do que isso Eu posso dizer Padre O senhor vai lá Rezava a missa Para três pessoas Duas pessoas O que é isso? Não Para mim A missa é muito importante Portanto Todos os dias Com duas ou três Senhorinhas Aquelas que sobraram Dos católicos Bom Um dia Entrou Um fulano Do Que pertence Ao extremismo Islâmico Acabou com o padre O matou Simplesmente De uma hora para outra Logo após Entrou na sacristia Viu o sacristão Acabou também Com o sacristão Esses testemunhos Não se tornam públicos Porque A gente não quer Demitir Que tem gente Católicos Nossos Irmãos e irmãs Que sofrem Que sofrem Por causa Das perseguições Sofrem E depois Antes da benção Final O senhor Calegari Poderá dar um Pequeno testemunho Dizer O que está fazendo A ajuda Que igreja Que sofre O que está fazendo Está justamente Nos lugares Onde há mais Perigos Onde há mais Cristãos Perseguidos Onde há mais Gente que não Consegue Testemunhar A própria fé Em lugar Públicos Tem que se amparar Tem que se esconder Só pelo fato De crer No evangelho Só pelo fato De testemunhar Jesus Cristo Nós não podemos Que se acabe E a nossa oração E a nossa Colaboração Também material Deve sustentar Esta igreja Que vive As escondidas Porque nós Não conhecemos O que está acontecendo Do outro lado Mas infelizmente Tem muita gente Que está dando A própria vida Por causa Do evangelho Eu me pergunto Muitas vezes Me fiz esta pergunta Se hoje Um destes extremistas Aparecesse na minha casa Na minha frente E perguntasse Para mim Você quer renunciar A sua religião? Se você não Renunciar A sua religião Eu lhe mato Faça a sua escolha Eu não sei Precisaria ter Muita coragem É a coragem Dos primeiros cristãos É a coragem Destes cristãos Do dia de hoje Do ano 2000 Que preferem A faca Preferem Morrer Do que Perder A própria fé Amém Este programa Tem o apoio Dos nossos Benfeitores Seja você também Um benfeitor Evangelizando com a gente 0 operadora 11 4200 8080 Legenda Adriana Zanotto